Salve, salve, mais um vídeo da FUTILIGA e hoje num cenário diferente, porque eu tô aqui na minha casa, não tô no estúdio, mas precisava fazer esse TOOOP DEEEES Bom, tem algumas marcas, então eu vou alternando, vou começar com a Nike O modelo de chuteira mais antigo da Nike, na verdade, que é a CHEMPO Nike, 1994 Hey bro, esse ano a Copa do Mundo aqui nos States, então vamos apresentar nossa mais nova chuteira, CHEMPO PREMIER E hoje a gente tá na CHEMPO 10, que é essa aí que eu vou mostrar O modelo de futsal, só que é club, club significa que é linha 4, a linha mais baixa, mais simples da Nike Esse aí é um material sintético, que não é o mesmo da CHEMPO PROFISS, é um outro material mais simples Só que ainda assim é bom, é de boa, é uma chuteira robusta, como a CHEMPO sempre foi E o melhor dela é o preço, o que é um preço realmente absurdo Olha aqui que preguiça, ainda não guardei meus enfeites de Natal, provavelmente vai até o próximo Natal Não, a Nike de novo não, vamos agora pra Puma Com a chuteira do Neymar Sim, temos a chuteira do Neymar nessa lista barata Quem diria, hein, que teria Neymar e barato na mesma frase E é a Puma Future e ela tem uma história interessante Ela foi criada em 2018 com a Future 18 E a partir daí, quase todos os modelos eram sempre iguais Teve a Future 2.1, que é muito parecida A Future 19, que também mudou pouco A Future 4.1, que é bem igual também A Future 5.1, que também é igual Acho que vocês já entenderam, né? Todas muito parecidas Até que chegou 2020 e o Neymar também chegou na Puma E eles fizeram a Future Z Bem diferente, bem focado ali no fit É pra que a chuteira prendesse bem no seu pé enquanto você estivesse correndo Essa aí que eu vou mostrar não é o modelo atual da Future É o modelo anterior Mas mesmo assim, é muito boa Ela tem essa fita aí, que na teoria é pra ter um fit melhor no pé Mas como esse modelo é uma linha abaixo Então, obviamente, que tudo é mais simples Então essa fita aí eu acho que não deve fazer tanta diferença assim no fit Mas faz um pouquinho Tem também o Dynamic Motion System Que é um suporte no calcanhar pra dar mais estabilidade enquanto o atleta tá correndo Também muito pensado na velocidade E também tem o preço, que é bom, que tá saindo por R$259,90 Mas tem um ponto negativo, que é que tem poucas opções de tamanho Olha o que eu tenho aqui também, na Bomboneira Quando eu fui fazer o tour lá, comprei isso aqui Vamos agora para Adidas Não, Adidas não tem É, não vai ter Adidas nesse vídeo Porque não tem nenhuma chuteira da Adidas atualmente Que tá abaixo de R$300,00 Bom, vamos então para Umbro Olha o meu copinho É da final da Libertadores que eu fui Que o Flu ganhou do Boca Massa, foi massa Então vamos pra Umbro Uh, essa é legal, hein Bom, a principal chuteira da Umbro é a Pro 5 Bump Que é a maioria dos atletas profissionais de futsal Usa aí que eu tô mostrando é de seu site E não é a Bump, é uma linha abaixo Mas mesmo assim ela é muito boa E é uma Colab, o que eu amo Colab Essa aí é uma Pro 5 da Umbro com a Approve Pra quem não sabe o que é a Approve, eu vou explicar É uma marca de roupa que foi criada pela Tatá Que é a que faz o pod dela E também ela é esposa do Júlio Cosselo E também criada pelo Léo Picon Que é irmão mais velho da Jade Picon Que participou do Big Brother E ele também é parça do Neymar Hoje é uma marca super consolidada Que sempre tá no hype E essa chuteira aí, ela faz parte dessa coleção Que a Umbro fez junto com a Approve Então ela já é diferente, né E ela lançou com um preço bem mais elevado Agora ela tá com desconto E ainda tem um cupom O cupom é FUTILIGA15 E o preço vai de R$299,99 Por R$254,99 Bom, a gente vai pra Nike de novo O que talvez seja a chuteira mais conhecida Do mundo inteiro A Mercurial, eu acho que talvez, sei lá Acho que é a chuteira que as pessoas mais conhecem Fontes da minha cabeça Obviamente que como essa é uma linha 4 Tem bem menos tecnologia do que a Mercurial Profissa Ela tem um material sintético com textura Ela é leve Comparado com todas as outras linha 4 Ela é leve Ela não tem costura Ela é meio tipo que uma peça única O que realmente isso faz diferença É tanto no conforto quanto na durabilidade E o preço que tá por R$199,49 Por menos de R$200,00 o que é uma loucura Se liga só que eu comprei bonitinho, né? Faz três dias que eu comprei Ele chama Flamingo Vermelhinho, bonitinho Tomara que ele dure bastante É, vamos pra Puma Não, vamos pra Umbro de novo E essa é a chuteira que eu mais gosto da Umbro Por enquanto, porque eu tô usando uma de seu site agora Que tem grandes potenciais pra ser a minha chuteira preferida Vou pegar ela, vou pegar Que é essa aqui Que é a Top Speed É, cara Usei ela uma vez só E achei muito boa Então tem grandes chances dessa aqui ser a minha chuteira preferida Porque até agora eu gosto muito da velocidade Ela é bem leve Muito, muito leve mesmo E muito boa pra quem gosta de chuteira de velocidade Que eu gosto muito de chuteira de velocidade E o preço, como eu disse Tem cupom Que com o cupom FUTILIGA15 Ela sai de R$299,99 Por R$254,99 Ah, e essas chuteiras aí que eu tô falando de cupom É, vou deixar o link aí na descrição Bom, deixa eu falar rapidinho de BATS Não Você sabe o que é uma múltipla? Por exemplo, o que eu peguei aqui, ó Fortaleza e Criciúma Fortaleza ganha Cuiabá e Grêmio Cuiabá ganha São Paulo Atlético Goianense São Paulo ganha Essas três vai dar uma ordem de R$5,95 Se eu colocar R$100 Vai pra R$594 Só que as três opções precisam acontecer Se uma não acontecer, já era Você perde Então clica no link que tá na descrição Faz seu cadastro na BATS Faz um pique de quanto você quiser E começa a postar Porque é muito da hora Agora a vez da Puma Só que dessa vez da Ultra Que é a chuteira de velocidade da Puma Essa aí Ela não tem muita coisa especial nela não A Ultra Profissa Ela é cheia de tecnologia Ela é super tecnológica Como essa aí é a linha mais simples Ela é meio que simples Ela é leve Tem um solado diferente ali Pra ter um menor peso Que é uma chuteira que não vai te incomodar É uma chuteira que veste o pé Pra você jogar de boa E o preço também é um preço bom R$239,90 E outra da Umbro Que é a Adamant de campo Não é o modelo atual da Adamant Vou explicar Vou explicar Na verdade Eu vou lá pegar Pra explicar Vamos lá comigo Pegar minhas chuteiras Bom Eu vou precisar Virgem Maria Meu Deus Eu vou precisar Desta aqui Desta aqui E desta aqui Bom A Adamant foi lançada Ano passado Que foi essa aqui Não sei se foi ano passado Ou retrasado Se eu não me engano E a Umbro fez Pra ser a melhor chuteira De campo da Umbro Ela é focada na precisão E esse ano Eles pensaram Pô Não pode ter só de precisão Tem que ter tanto de precisão Quanto de velocidade Então vamos separar E fazer duas Que é A Adamant Masterclass Focada em precisão Essa aqui Tem muita tecnologia Muita, muita, muita E a Adamant Top Speed Que essa aqui É feita pra velocidade Que é a que eu tô usando Lá do seu site Que eu gostei muito Então esse ano Essa aqui Virou Essas duas aqui Que são chuteiras diferentes Só que o modelo Que eu vou falar agora É esta aqui Que é o modelo Mais antigo Mas é muito bom Só que essa aí É a Premiere Que é uma linha Abaixo do Profis E você pode ver aí Falar Pô Tá ficando doidão Cara Se não olhou o título Do vídeo É abaixo de 300 reais Pois é Mas usando o cupom FUTILIGA15 Ela sai por 280 e 41 E essas foram as dicas de hoje Realmente dicas valiosas São chuteiras boas Comenta aí qual você mais gostou Também não esquece de dar o like E de se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da FUTILIGA Tamo junto É nóis